E aí galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está, estou aqui na Orla de Itupiranga Muita água aqui na Orla de Itupiranga, hoje é 25 de março de 2022 Pessoal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Se puder contribuir para o conserto do drone, meu pico está aí Olha só o salto que esse garoto está dando, espetacular Pessoal, fique todos com Deus e até o próximo vídeo